E aí, Vigado lá. Ih, deu uma carretilha pra cima. É abusado, Vigado. Abusado agora. Eu arrisco e dizer o seguinte. Provocou a fera, hein? Olha o que fez o Vigado. Bonito. Tô tendo a bola aí pro Cabreúva. Aí o Falcão deu tempo de dar um chapéu. Deu tempo de dar dois. Dois. Um campo de defesa, hein, Falcão?